O Tribunal Superior Eleitoral lançou uma novidade para auxiliar os eleitores a conferirem se as informações que recebem sobre as eleições deste ano são verdadeiras ou falsas. Nos casos em que a informação ainda não foi confirmada pelas organizações de checagem parceiras da corte, ela será encaminhada para uma equipe de checadores. Quando a checagem for concluída, os usuários serão notificados diretamente pelo chatbot do celular. Por outro lado, com o menor controle de conteúdo, estão redes sociais como o Kauai e o TikTok, que viralizaram vídeos de fake news, de fraude eleitoral e até recomendam material. Isso é fraude eleitoral, essa é a frase estampada em um vídeo em que a pessoa diz que pode mostrar matematicamente que a eleição do primeiro turno teria sido adulterada. O vídeo recebeu 4 milhões de visualizações do TikTok. No Kauai, três perfis sozinhos alcançaram 8 milhões de visualizações com 16 vídeos que também fazem alegações infundadas de fraude no primeiro turno. Um dos que traziam uma suposta denúncia de manipulação foi visto ao menos 1 milhão e 600 mil vezes. Sobre as publicações, o TikTok afirmou que a empresa trabalha com agências parceiras para verificar informações da plataforma e que proíbe e remove informações falsas sobre processos cívicos e outras violações de suas regras. O Kauai afirmou que não tolera conteúdos que têm o potencial de prejudicar o processo democrático e que possui mecanismos de segurança que atuam 24 horas por dia para identificar e remover o mais rápido possível conteúdos que violam ou infringam as regras. Então, é isso. Vamos ver o que eles vão fazer na prática. Eu tenho uma certa ressalva sobre essas equipes de checadores de algumas agências. O tribunal não deixa claro quem são essas equipes que farão a verificação caso as agências não tenham se posicionado ainda. Mas as agências, elas não são confiáveis. Na minha opinião, não são. Elas têm um claro potencial ideológico. Ninguém até agora, de verdade, dessas agências checadoras todas, essas famosas do mercado aí, falou sobre o Lula falar que é absolvido. Que é mentira. Ou pelo menos eu não vejo a mesma veemência em relação a outras pautas quando são relacionadas ao Bolsonaro. Eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro. Não. Se ele falar o FIC News tem que ser denunciado mesmo. Mas o mesmo tem que correr com o Lula. Então, todos têm que ser tratados da mesma forma. Não dá para você passar o pano mais aqui e carcar o pé lá. E nem vice-versa. Então, as agências checadoras que se dizem independentes têm que mostrar essa independência toda, inclusive nas suas preferências eleitorais. E sobre as eleições, os resultados das eleições, gente, se nem os candidatos estão questionando, é porque está tudo certo. Com todo o respeito aí a quem pensa contrário, você tem a opinião de pensar o que você quiser. Agora, externar isso como notícia, não. Não. Não é verdade. Nem o Bolsonaro reclamou do resultado. Está fazendo campanha para tentar se eleger no segundo turno. Se as pessoas que apoiam esse ou aquele candidato, escola, perderem mais tempo e gastarem mais energia em tentar virar o voto, vai ser muito mais útil do que falar que teve algum tipo de fraude nas eleições. Pelo menos até agora não há comprovações. Usa o argumento válido. Esquece o argumento inválido e aí você vai mais para frente, viu?